Hoje vou compartilhar uma técnica muito importante que pode gerar resultados incríveis, às vezes até chamados de milagres, mas na verdade não são milagres, é apenas uma questão de trabalhar a sua mente e a sua potência mental. É algo que você pode realizar com o poder da mente. Vamos explorar essa potência que todos nós possuímos. O exercício de hoje é escolher uma pessoa e fazê-la fazer o que você deseja. Você vai definir claramente o que você quer que essa pessoa faça e depois você vai trabalhar com a sua energia através de telepatia para alcançar um bom resultado. Para quem duvida disso ou para quem não acredita, tudo bem, simplesmente não assista. Agora, para quem quer se desenvolver e aprender a gerar essas emoções, continue assistindo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O primeiro passo é estar sozinho em um ambiente tranquilo e silencioso. Sente-se de forma confortável, sem músicas ou barulhos e focando apenas naquilo que você deseja. O que você vai fazer agora é fechar os olhos e se concentrar na sua respiração por um minuto para relaxar o corpo e melhorar a circulação da sua energia. Perceba a sua respiração. Inspire e expire de forma lenta e profunda. E relaxe bem o seu corpo. Agora escolha a pessoa que você deseja influenciar. Tenha um desejo intenso. Não apenas na sua mente, mas no seu coração. Visualize claramente essa pessoa. É importante que você a veja em detalhes na sua mente para que vocês se conectem e a pessoa receba a sua comunicação. E você deve definir claramente o que você deseja que essa pessoa faça. Esse é um exercício consciente em que você vai exercitar a sua capacidade de comunicação telepática. Além de visualizar a pessoa, você deve visualizar essa pessoa fazendo o que você deseja. Por exemplo, se você quer que ela venha até você, visualize a pessoa te mandando uma mensagem ou te telefonando. Se você quer um pedido de desculpas, visualize que ela está pedindo perdão. Se você quer encontrar a pessoa em algum lugar, visualize que vocês estão reunidos nesse lugar. É essencial que o seu desejo seja intenso e verdadeiro. As emoções que você gera são fundamentais para o sucesso dessa técnica. E a sua energia precisa estar limpa. Não adianta fazer exercício se você estiver sentindo raiva, mágoa, tristeza, ansiedade. Você precisa estar em um estado de harmonia enquanto realiza o exercício. E você precisa mentalizar situações positivas acontecendo entre vocês. Não adianta usar a técnica para desejar o mal. Desejar que o outro venha até você só para você pisar nele e se vingar. Não vai funcionar, porque ele vai se sentir repelido. Fazendo uma comparação, é como se você estivesse tentando dar de presente um saquinho com um cocô. Ele não vai querer, ele vai recusar. Então a sua energia precisa estar limpa. E os seus pensamentos precisam ser de situações amorosas. Você precisa enviar amor. E é importante você se permitir sentir. A técnica não pode ser apenas uma mentalização. Você precisa sentir o amor no seu coração. Faça a técnica com uma emoção forte. Como se a situação já estivesse se concretizando. E você estivesse feliz com isso. Se você não sentir nada durante a técnica, ela não vai funcionar. Você precisa colocar energia através do seu sentimento. Sentir amor. Um quentinho no peito. Uma coisa boa. Um sentimento bom. Você também precisa ter gratidão. Agradeça durante o processo. A gratidão é fundamental para alinhar as suas energias com o que você deseja que aconteça. Sinta a sensação de que o seu desejo está se concretizando. E se sinta grato por isso. Agradeça como se já tivesse acontecido. Agradeça porque vocês estão próximos. Esse agradecimento é uma parte essencial da técnica. Depois de agradecer, o que você deve fazer é soltar e deixar o processo seguir o seu curso. Confie no universo para trabalhar a seu favor e manifestar o que você deseja. Deixe que o universo faça o resto por você. Essa técnica é uma ferramenta poderosa para trabalhar a sua telepatia. Liberação de energia positiva e manifestação de desejos. Lembre-se de praticar a técnica com muita confiança. Acreditando que é possível. A lei da atração é formada por certezas. Você precisa acreditar. Precisa ter fé. Tem que ter fé. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Agora eu consigo fazer a pessoa... E escreva o que você quer que ela faça. Agora eu consigo fazer a pessoa pensar em mim. Agora eu consigo fazer a pessoa me procurar, me mandar mensagem, me convidar para sair. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você quer reprogramar a sua mente para atrair um sucesso, uma vida mais tranquila, um relacionamento melhor ou até mesmo ganhar mais dinheiro, dá uma olhada no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem desculpa. O link está na descrição do vídeo. E se você é aluno, não esqueça de deixar um comentário contando o que está achando das aulas. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até. Tchau.